Música Rapaziada e moçada amiga do canal, filho caminhoneiro na Europa Maurício Silva, desde aqui da área de Lugos, pela França Aqui nas proximidades de bordel Vamos apresentar nossa vida aí, fazendo comida na estrada Eu e meu amigo Ximbica Pessoal, estamos aqui fazendo comida Eu e meu amigo aí, meu irmão Zaco aí, o Everaldo Ximbica Vocês pensam que é só no Brasil que tem essa vida aí Aqui também, olha aí Olha no azeite, hein? Azeite chique Muito puro, hein? Vou querer um pouco desse azeite Você quase não tem, né? Isso aqui não vai cheio disso, né? Pessoal, ele anda aqui com esse barriga de aço aqui, ó Só transporte de azeite Olha aí De sul da Hispânia Azeite do puro mesmo É de raen, de granada De raen, de Andalucía E aí, meus amigos, olha aí, ó A nossa vida aqui é assim Quando dá pra nós ir pra restaurante, nós vamos Quando não dá Vamos aí Olha, ó O bicho pegando fogo ali O fogo do cara é do fogo de carro aí, ó Geralmente nós abastecemos nosso Nosso fogãozinho Deixa eu desligar um pouco aqui pra falar com vocês Desligar um pouco aqui Só pra nós falar um pouco com vocês Mas já tem que ligar de novo E então nós abastecemos Nosso bujãozinho do fogareiro Com Com gás de carro Porque é mais forte E principalmente no inverno Ele não congela Devido ao frio O gás normal ele congela E aí, olha Tá aqui o Instagram 2 Nos encontramos Ali no primeiro parque Quando eu ando na França Eu vou lá Encher os garrafões de água Enquanto com essa peça aí E aí, marcamos, olha Andamos mais duas horinhas Essa peça rara Andamos mais duas horinhas E agora vamos fazer aqui o almoço junto Tá aí a A McLaren dele Deixa eu subir aqui A grelha aqui Ele abriu isso aqui Mas não foi preciso Deixa eu subir Olha aí Um R450 Minha dele é linda, hein Escaniona aí Transporte de azeite Instagram 2 Tá aí Já tá Preparado Qualificado Só levantar minha bandeirinha lá Não deu pra arrumar tudo, né Meus amigos Eu mostro pra vocês aí Olha aí Lavei ele Enganchei o revoque Passei no lavador Né Passei lá no lavador Já pedi o pouco pra dar uma lavada Já lavou a máquina E é desse jeito Estamos aqui no parque de Lugos Mostrar um pouco pra vocês Tudo arrumadinho meus amigos Tudo limpo As faixas aí, ó Marcando locais dos caminhões Que pega aqui dezenas de caminhões Olha, caminhões pra todo lado Esse caminhão, meus amigos Muitos aí no Brasil Não tem ele, né Que ainda não viram Esse caminhão É um caminhão Renault Esse é uma Uma Comforte 520 cavalos Olha, tá bonito, hein Toda branquinha Ali o frigorífico dele É uma geladeira deitada aí, ó Câmara fria As roldas aí, ó As em cor aí Olha pra vocês verem Caminhões Volvo Mercedes Daft Olha, caminhões bonitos Vocês têm um amigo Que trabalha nessa empresa E é assim Vamos voltar pro Everaldo ali Falou, Everaldo Manda aí um salve aí Pro pessoal aí Manda um salve aí Pra rapaziada do canal aí Tudo de bom pra vocês? Proteção mágica divina Estamos aqui Aquecendo aquilo que já estava pronto É aquecer aqui Já estava pronto Lavar a louça É isso aí pessoal Deixa aí os comentários aí Pro nosso amigo Everaldo O cabelo dele está branquinho Esse homem há 5 anos atrás Não tinha um fio de cabelo branco Na cabeça Olha aí E agora E agora eu também Estou parecendo Aquelas vacas Aquelas holandesas Todo branco e preto O cabelo Vamos mudar a câmera Aqui pra vocês Curta, compartilha E se inscreva no canal Pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.